Gente, olha aí ó, esse vídeo aqui tá falando sobre o golpe do bracelete que acontece principalmente em Paris eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso porque eu quase já fui vítima disso também basicamente em vários locais turísticos lá de Paris, como por exemplo a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e principalmente o bairro de Montmartre, que é um bairro assim um pouquinho mais periférico da cidade, tá? mas que tem muitos pontos turísticos como a Sacré-Cœur o pessoal costuma ficar lá pra aplicar esse golpe do bracelete como que ele funciona? basicamente eles chegam colocando essa pulseirinha, que o cara tá até mostrando aqui colocando essa pulseirinha no seu braço à força e quando eles fazem isso, eles falam, não, isso aqui é um símbolo de amizade pode aceitar, porque se você aceitar, você está aceitando que você é bem-vindo em nosso país e blá 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 e aí depois que ele já colocou a pulseirinha no seu pulso, ele chega e fala agora você tem que pagar a gente e aí você fica tipo assim, pagar o que, né? e eles falam, não, isso aí não é de graça, não, que hora que eu te falei que isso aí era de graça, você tem que pagar e aí eles tentam te extorquir 5, 10, 20, 30 euros por causa de uma pulseirinha fajuta engana-se quem acha que isso aí é um golpe simples, porque eles agem de gangue, eles agem de grupo justamente pra poder juntar em cima da pessoa depois, 5, 6 pessoas ali, musculosas, grandes juntar em cima da pessoa e causar exatamente essa reação aqui, que ele está chorando, falando que ficaram puxando o braço dele ameaçando que iam até bater nele então tomem muito cuidado com isso, não aceitem nada esse golpe é replicado de várias formas possíveis pode ser um CD de um cantor que está trabalhando pra se tornar famoso um abaixo-assinado, até um panfleto então assim, quando você estiver viajando, o ideal é você infelizmente não pegar nada então pode se tratar de um golpe e o ideal é você não dar margem pro azar eu mesmo quando eu andava por lá, o pessoal tentava puxar meu braço à força e eu puxava o braço de volta e saia andando sem nem olhar pra trás sem nem dar muito ibope pro pessoal porque assim é o melhor caminho que eles já vão partir pra próxima vítima deles e aí você vai estar ok então muito cuidado com esse golpe porque ele acontece e você vai ter ali um problema contra a sua integridade física e não adianta também chamar a polícia porque você é um turista infelizmente você também não vai ser tão levado a sério assim o melhor é você buscar vídeos como esse e se informar de como resistir a esses golpes e me segue aí que eu posto muito conteúdo de viagem tamo junto